O vereador Jorge Save fez uma indicação na Câmara Municipal solicitando para que o proprietário de um terreno baldio na rua Amazonas, que está tomado pelo mato, seja notificado. Existe naquela localidade um terreno baldio, abandonado pelo proprietário, onde não são feitas as devidas roçadas e limpeza do mesmo. Então o que acontece? Isso é uma questão até de ordem e de segurança pública, além de ter muitos animais peçonhentos que invadem esses terrenos baldios e sujos, a insatisfação também das crianças e pessoal em geral, pedestres, que veem a calçada invadida por mato e sujeira provindas desse terreno. Save ainda destacou o trabalho que a Fundação de Meio Ambiente está realizando, notificando outros proprietários. Sabemos que a Fundema está fazendo um trabalho muito importante, quero aqui já parabenizar o seu presidente, toda a equipe do Fundema, que já estão fazendo esse trabalho. Mas é importante, quando alguém nos pede, nosso cidadão caçadorense nos pede, nos faz esse requerimento, em especial nesse dos moradores, e nós apresentarmos aqui em plenário. Temos certeza que o Poder Executivo irá exercer o seu poder dever de agir.